Estamos falando sobre as várias aplicabilidades da fototerapia, principalmente em relação à acidez e o pH do sangue. Não é do sangue. Na verdade, o pH do sangue está sempre entre 7,35 e 7,45. O problema é quando a matriz extracelular está ácida ou está com excesso de alcalinidade ou acidez. Principalmente a acidez. A gente fez recentemente um programa aqui, doutor Conrado, sobre a simpaticoterapia. Estímulo do nervo vago, sobretudo aqui na área do pescoço, para estimular o sistema simpático. Que é o sistema mais tranquilo, onde todos os sistemas estão funcionando em condições normais de temperatura e pressão, por dizer assim. Perfeito. A fototerapia pode também trabalhar com o sistema vago para estimular o simpático, professor? Com certeza. Então, na realidade, o que acontece? Onde eu tenho mais aplicado? O nervo vago e o parasimpático, ele vai trabalhar diretamente na região intestinal. Então, o nosso músculo todo é regulado pelo simpático, né? E o parasimpático vai mais na musculatura lisa, que é do intestino, do estômago. Tanto é que quando a gente tem um susto, alguma coisa assim, né? Todo sangue sai do intestino, vai para a musculatura. E aí a gente fica até com vontade de vomitar, passa mal, aquela coisa toda, porque falta circulação na musculatura lisa. E um dos problemas que eu vejo com mais problemas é no pessoal da fibromialgia. A fibromialgia é uma falta de circulação no hipotálamo. O hipotálamo produz mais serotonina, produz mais a substância P e que dá hipersensibilidade. Qualquer lugar dá toque, dá choque, é horrível para quem tem, certo? E outro problema que o fibromialgico tem é a questão do sono, da agitação, porque tem o simpático exacerbado e o parasimpático não funciona. Então, a pessoa é muito agitada, muito hipersensível. Então, o que acontece? Tem que estimular o parasimpático. Então, eu aplico, além de aplicar em todas as áreas onde tem dor, né? Aplica aqui atrás do ouvido, né? Aí, aqui tem a saída do nervo vago, né? E a saída do nervo vago, ela vai estimular esse nervo para que ele produza mais mediadores químicos para tentar equilibrar entre o simpático e o parasimpático, tá? Então, a ideia, por exemplo, é fazer a transcraniana para melhorar a melhora e o ilibe, né? Para estimular a melhora da circulação do hipotálogo. Melhorando a oxigenação, diminui a substância P. Aí, depois eu vou trabalhar o nervo vago, que é para dar uma aquietada na pessoa, dar um equilíbrio. Isso funciona legal, né? Além, depois de estar estimulando também o intestino, que muitos dos problemas de doenças autoimunes vêm do intestino. O nosso organismo, ele não está preparado para isso. Tantas modificações que nós tivemos na alimentação. O homem era um caçador, coletor, há menos de 100 anos, tá? E, de repente, nós temos o trigo tratado, purificado, o leite, o açúcar. Então, isso traz um problema e o maior problema que a gente tem é a desbiose. E a desbiose, ela causa esse problema de doença autoimune, porque o nosso setor imunológico, ele se confunde com aquela passagem de nutrientes que seriam irregular, né? Que não deveriam estar passando, que o intestino fica tão inflamado, que ele não reconhece essas substâncias mais e passa para o corpo. Então, o organismo começa a absorver células normais do corpo, porque existiu esse descontrole, né? Então, eu tive até em casa, por exemplo, da minha esposa, há pouco tempo, ela teve um processo de desbiose muito feio, né? E ninguém conseguia detectar. Foi em vários médicos, fizemos vários exames, um achava que era fígado, porque ela começou com um processo de desbiose com acite. A barriga dela ficou parecendo uma barriga de nove meses. E um falava que era pâncreas ou fígado, outro que era câncer, e ninguém deu um remédio. Em três meses de exame, ninguém deu um remédio para ela. Aí, foi assim, eu vou tratar. Ah, então, já que ninguém quer fazer, entrei com o LED, entrei com vitamina C, entrei com ozônio retal, tá? E ela estava, fez punção, estava com líquido, só que não estava inflamado. Então, o intestino ficou tão fino que o líquido de dentro pingava para fora, para dentro do abdômen. Então, foi crescendo aquela barriga d'água, né? E sempre os médicos falavam assim, ah, tem uma semana de vida, ninguém conseguiu sair de uma cite dessa. E os médicos ligavam para mim meia-noite, como é que ela está aqui, não sei o quê. Falei assim, ah, nós vamos recuperar. Comecei a aplicar o LED, tá? Começou a diminuir o edema, né? Entrei com, também, além da vitamina D, com o remédio diurético para diminuir esse líquido. Aí, melhorou. Aí, desenvolveu no rosto dela uma ferida, que chama aí de rosácea por intolerância à glúten. Então, aqui a pálpebra, tudo cheio de ferida, não conseguia sorrir tudo, uma casca só. Aí, nós entramos com LED, né? Entramos com vitamina D, ozônio local, e a mulher recuperou tudo, né?